Fala galera do YouTube, RenanRock trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre nada, na verdade. Trago esse vídeo extra para vocês aqui essa semana, onde eu desenhei um mascote para uma amiga minha, a Thalita Folhaça. Ela é maquiadora e pediu para eu desenhar ali ela no formato de bonequinha, de mascote, enfim, para ela colocar em umas apostilas que ela está montando. Então eu fiz aí a mascotinha dela, um desenho que eu fiz aí sem contorno, né? Eu aproveitei a oportunidade para treinar um pouco mais essa técnica sem contorno. E no vídeo vocês vão ver aí que eu errei a boca da boneca umas trocentas vezes, né? Mas o resultado aí eu até que gostei bastante. Então fica aí um vídeo extra essa semana mostrando o processo de pintura digital dessa personagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto